A apreensão de mais de 300 quilos de cocaína em menos de uma semana chamou atenção na região de fronteira. O Paraguai, principal origem das drogas e outros produtos ilegais que entram no Brasil, não é produtor de cocaína. A suspeita, segundo a polícia, é que o país vizinho entrou também na rota de distribuição dessa droga. Uma droga de alto valor agregado, com um grande mercado consumidor e que passa pelo Brasil para ser distribuída para o mundo todo. O tráfico de cocaína se tornou um dos grandes desafios para as autoridades brasileiras, que precisam monitorar mais de 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres. Pela proximidade com o Paraguai, a região oeste do Paraná é uma das grandes rotas do tráfico. No entanto, a cocaína vem de outras localidades. Normalmente é Bolívia, Colômbia e ela acaba entrando pelo Paraguai. A quantidade de cocaína apreendida somente pela delegacia de Foz do Iguaçu nas rodovias da região praticamente dobrou em um ano. Em 2023, foram 320 quilos. Já em 2024, são 623 quilos da droga apreendidos. Esses números refletem uma maior sofisticação das organizações criminosas e um trabalho mais eficiente das forças de segurança. Controlado por grandes facções criminosas, o tráfico da cocaína se fortaleceu ao longo dos anos e utiliza das mais variadas táticas para trigular a fiscalização. Eles plotam a marca da empresa ali para poder seguir em lastre. Só que o veículo está em lastre, mas está com droga em fundo falso. São muito criativos. As autoridades têm apreendido cargas cada vez maiores, entre 100 e 200 quilos, consideradas grandes pelo alto valor da droga. A atividade do tráfico se tornou complexa, com as facções dispondo de grande poder econômico e de pessoal. Regra é uma divisão de tarefas. Pessoa que compra, que vem fazer a negociação da compra, não é a mesma que transporta. A maior dificuldade de fiscalização é do destino, porque após ela chegar lá e ela ser dividida entre vários revendedores na ponta, a dificuldade da operação policial é muito grande. Para endurecer o combate ao tráfico, as forças de segurança apostam cada vez mais em atividades integradas e de inteligência. Se a gente integrar, a gente tem mais chance, né? Sem dúvidas.